Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, é o segundo vídeo que eu tô gravando aqui dessa única vez que eu vim aqui na doutora Mariana, vocês estão vendo que eu tô com a mesma roupa mas nesse vídeo aqui específico a gente vai falar sobre microagulhamento que ele é pra tirar cicatrizes, marcas de espinha, uniformizar a cor da pele, tom da pele no caso também estimula colágeno, enfim, eu tô aqui com a doutora Mariana Olá, tudo bom? Que também está com a mesma roupa, que a gente está no mesmo dia do vídeo da aplicação do Elevam e tal enfim, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o link dele aqui em cima na descrição do vídeo vai lá dar uma olhada, que também é um procedimento pra poder diminuir a flacidez da pele, enfim mas aí você vai lá pra entender o que é o Elevam, que é a mesma coisa que o Esculptra mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer o microagulhamento e ele serve pra mais coisas, né? É, o microagulhamento é um procedimento que a gente causa microlesões controladas na pele com o objetivo de estimulação de colágeno, uniformização do tom da cor da pele, amenização de rugas e cicatrizes através de um drug delivery a gente coloca ativos nesse microagulhamento a gente permeia ativos na pele e a pele absorve muito melhor do que se tivesse sem essas microlesões Então vamos fazer o seguinte, gente, eu vou começar a fazer o procedimento aqui mas a gente vai falando sobre o que ele é e no final a gente vai falar o valor, beleza? Então segura até o final que a gente vai falar o valor nesse vídeo aqui Então agora o primeiro passo é limpar o rosto? O primeiro passo é sempre limpar o rosto, fazer uma descontaminação álcool, clorexidina e aí depois a gente vai colocar o anestésico esse anestésico ele vai ficar por um tempo na pele depois a gente vai retirar esse anestésico E esse, rapidinho, esse anestésico é normal ficar um pouco vermelho, né? É normal ficar um pouco vermelho fica realmente com uma diminuição da sensibilidade, o que é normal É, eu senti igual o do dentista, né? Só que no rosto inteiro, só que não fica com o rosto torto, né? Igual o dentista de dente Exatamente, e a curta duração também E aí depois a gente faz a aplicação de alguns ativos clareadores, como melhorar as cicatrizes Pega a nossa agulha, a nossa caneta de microagulhamento que no caso é esse procedimento, não é mais aquele rolinho Já é evolução daquele rolinho Que ele era o derma rolinho, né? É o derma rolinho A gente vai fazer micro lesões controladas na pele Não precisa necessariamente colocar ativos Porque essa agressão controlada, ela já causa uma produção Um aumento da produção de colágeno também Ah, e aí, mas aí colocando os ativos Mas com os ativos fica melhor Porque aí a gente coloca personalizado pra aquele tipo de pele E aí a pele vai absorver com mais facilidade Por causa das lesões, né? E a pele absorve muito mais, em até 400% Caramba, 400%? Meu Deus, muita coisa E aí tem alguma contraindicação? Alguém que não possa fazer? Tem... Basicamente, pessoas que tem alergia Fórmula, pessoas que tem doenças auto-imunes Que não estão controladas Diabetes também que não tá controlada E aí, idade? Olha, o micro agulhamento a gente consegue fazer A partir dos 24 anos Já pra manter uma pele uniforme Mas pessoas que tem cicatriz de acne A gente faz até mais jovem Tá, mas aí no caso Se a pessoa ainda tem acne Ela não pode fazer Se a acne estiver ativa, não Ativa? Ativa que significa Amarela Vermelha Inflamada, não Ela vai primeiro na consulta O médico vai passar um antibiótico Vai fazer a melhor terapêutica Pra essa pele Ela já não está inflamada E a gente consegue fazer o micro agulhamento E esse micro agulhamento Ele serve pra tirar mancha de espinha E serve pra melasma também? Ele serve pra melasma Ameniza rugas Ameniza cicatrizes Produzir colágeno Uniformizar o tom da pele Inclusive a gente pode usar o micro agulhamento Pra fazer a estimulação Do crescimento capilar também Então esse micro agulhamento Ele serve pra diversas coisas Ah, e você tinha me dito também Que dá pra fazer Na parte da barba Com minoxidil, né? Exatamente Que aí faz a micro lesão E aí um dos ativos ali Na hora que colocar Vai penetrar e vai estimular também Colocar o minoxidil ali Olha só O meu rosto A gente acabou de fazer aqui agora O meu rosto Ele tá um pouco vermelho Sim Ah, e a questão de dor Geralmente as pessoas perguntam É... Gente Não doeu porque tá com anestesia Então assim É uma ardência leve Eu senti essa ardência maior Na hora que tava limpando O final ali Exatamente Do que na hora que tava fazendo Mesmo o micro agulhamento Então a dor é essa É uma ardência Eu tenho uma sensibilidade Sensibilidade alta ou baixa Que fala? Eu sinto pouca dor Sinto pouca dor Então assim Eu não... Sou sensibilidade É, minha sensibilidade Ela é baixa Então pode ser que você já tenha feito Tenha sentido um pouco mais de dor E tal Mas como que é aqui no consultório, doutora? As pessoas costumam sentir ou não? Não, elas costumam assim Levar tranquilamente Ah, então tô na média É só uma ardência mesmo Mais na hora que tá limpando Do que na hora do micro agulhamento E aí vamos lá O valor Quanto custa pra fazer Um micro agulhamento desse No rosto inteiro Como foi o caso que eu fiz aqui agora Bom, nesse no rosto inteiro O face A gente até consegue aplicar Também um pouco no pescoço Ele tá em torno de... A partir de 750 reais, tá? Se você não colocar os ativos Esse preço cai um pouco Então fica mais ou menos uns 600 reais Mas eu acho mais vantagem A gente colocar o ativo Que é o preço realizado É Então é isso, gente Vou repetir aqui Fica em torno de 750 Exatamente Em torno de 750 Mas já com aqueles ativos todos E aí... Sempre tem uma promoção Um desconto Quando a gente fecha o protocolo também Então a gente consegue fazer Um preço mais em conta Quantas sessões pra poder tirar? O protocolo geralmente De 3 a 4 sessões Já tira a mancha Já melhora a mancha Melhora Tá? Vai depender de cada caso também Exatamente Mas melhora E de 30 em 30 dias 21 em 21 dias Não pode fazer microagulhamento Antes desse tempo Se alguém oferecer Não aceita Porque não vai fazer bem pra pele Uma observação Eu tô com esses dois band-eitos aqui Não tem nada a ver com microagulhamento É porque eu gravei um outro vídeo aqui No mesmo dia Que foi da aplicação Do bioestimulador de colágeno Aqui nessa parte aqui Do pescoço Pra evitar a papada Aquela pele caindo Enfim Esse vídeo já tá aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição E ele vai tá aqui em cima também Então esse band-aid Não tem nada a ver com isso daqui E aí O que eu tenho que fazer agora? Tenho que usar Agora você vai usar o Cicaplast Depois vida que segue Normal Protetor Então é Cicaplast Que eu tenho que usar Durante quantos dias? Durante mais ou menos Uns 5 dias 5 dias o Cicaplast Protetor direto Sim Hoje não Mas amanhã sim Procedimento normal Vou lavar o ojo Com sabonete Hidratante Os produtos que eu já costumo usar normalmente Mas não pode esquecer Do protetor solar Tá E eu vou conseguir ver Alguma diferença na minha pele agora Nesse primeiro mês Porque eu sou assim Tem que fazer o negócio E tem que ver a diferença Você consegue perceber O tato Na pele Começa ela a ficar mais lisinha Ela fica mais sedosa Até a Joana Que tá gravando ali Ela falou que o aspecto Parece que tá mais liso, né? Exatamente Você consegue sentir Gente, eu já gravei vários vídeos aqui Com a doutora Mariana Acho que ela é Depois de mim Ela é a pessoa que mais aparece Aqui nesse canal Já fiz a harmonização facial com ela Já fiz preenchimento de olheira Já botei botox Já fui o que mais, doutora? Já fiz de tudo Ah, já fiz deselefa Já fiz um monte de troço Então vou deixar a playlist De todos os vídeos com a doutora Mariana Aqui na descrição do vídeo O card aqui em cima também Vai lá, dá uma olhada Tem muita coisa Em todos eles eu falo o valor Vai lá, você quer saber o valor Quanto tempo dura Enfim, tudo nesse mesmo esquema E eu tô deixando também A rede social aqui O Instagram da doutora Aqui na descrição do vídeo Tá o contato dela O endereço daqui Fica aqui no Nova América Aí você chega aqui Você fala que assistiu aqui no canal Que a doutora vai se virar E vai te dar um desconto Não vai, doutora? Então é só você chegar aqui Falando que assistiu no canal Que, cara, você vai ter um desconto Com certeza Com certeza Esse é o dia seguinte Do microagulhamento Aqui, ó Onde eu tenho um pouco mais de cicatriz E a doutora fez com um pouco mais de intensidade Aqui também, ó Fica dessa forma É bom você repensar De repente se você tem um compromisso No dia seguinte Eu acho que é interessante, sei lá Você reservar uns três dias aí Que você não tenha nada Tão, sei lá Importante Ou que não tenha problema Você tá com o rosto dessa forma Esse lado aqui, ó Ele tá um pouco inchado Mas aqui Não é por conta do microagulhamento Foi por conta da aplicação Do bioestimulante de colágeno Que é um outro vídeo Que vai sair aqui no canal Então aqui tá um pouco inchado Por causa disso Mas eu tô sentindo Essa região aqui do rosto Um pouco inchada Mas assim Também eu acabei de acordar Só tomei banho, enfim Mas é isso aí É assim que fica o rosto Ah, e não pode usar maquiagem No dia seguinte Tem que esperar 24 horas Hoje tem uma semana e três dias Que eu fiz o microagulhamento E olha só Como que o rosto, né Já não tá com aquele aspecto de ferida, né Nessa parte aqui Eu achei que deu uma boa melhorada As manchas praticamente sumiram Aqui desse lado O lado de cá Que eu ainda tenho um pouco mais de mancha, ó Eu acho que vou ter que fazer Mais algumas sessões Pra poder melhorar o lado de cá Tô olhando na tela da câmera, tá Essa parte aqui, ó Que é onde é mais crítico pra mim Que eu tenho bastante marcas de espinhas Mesmo tendo usado o Hoa Kutan Eu ainda tenho algumas espinhas por aqui, ó Aqui, por exemplo Hoje eu tô com uma espinha aqui Tá uma espinha interna O lado de cá Também tem uma outra espinha aqui Que é uma espinha interna E é isso Esse foi o antes e depois Gente, vai acontecendo É um tratamento Não é imediato Claro que aqui, né Acabou sendo imediato Realmente essa parte aqui do meu rosto Deu uma boa uniformizada No tom da pele, né Mas aqui E esse lado Eu vou precisar fazer outras sessões Pra chegar no resultado Que eu tô querendo Eu vou fazer as outras sessões lá Com a doutora Mariana Se vocês quiserem que eu mostre As outras sessões Deixem aqui nos comentários Que, sei lá Vou tentar encaixar em outros vídeos aí Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Antes e depois Que eu vou saber Se você assistiu até o final Me deu uma moral Que isso é importante demais Vocês assistirem até o final E comentarem o vídeo, beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!